E aí Manobom do Youtube, merece camisa 10 seu cúcio Várias a gente fez esse empreendimento, eu não sei o que é É o Vale do Rebo Vamo vingar a morte do C.A. Já tá no Rebo, que bala não vai tacar De Melatão, nós vamo xinguiçar Já tá no Rebo, que a rostria aqui tá de lá então 1, de glocada é só papo 1, 2, no óleo tá o 762 3, foi vai ouvir cantar o G3 4, botar a cara e sai o voado Tropa do 31, fechadão com o trimbolado 1, de glocada é só papo 1, 2, no óleo tá o 762 3, foi vai ouvir cantar o G3 4, botar a cara e sai o voado Tropa do 31, fechadão com o trimbolado Quero em menor pão, cortou o cabelo né Cortou o cabelo, agora tá no Reflex Reflex, vai pro baile, que a piranha tá te amando É o Vale do Rebo Vamo vingar a morte do C.A. Já tá no Rebo, que bala não vai tacar De Melatão, nós vamo xinguiçar Já tá no Rebo, que a rostria aqui tá de lá então 1, de glocada é só papo, 2, no óleo tá o 762, 3, pois vai ouvir cantar o G3, 4, botar a cara e sai o voado, tropa do 31, fechadão com o trimpolado 1, de glocada é só papo, 2, no óleo tá o 762, 3, pois vai ouvir cantar o G3, 4, botar a cara e sai o voado, tropa do 31, fechadão com o trimpolado Esse é o menor bom do Youtube, muita mídia, muita mídia, sucesso total, o foco das piranha é ele